E aí pessoal do canal, tudo bom? De novo na área trazendo pra vocês teoricamente uma unboxing da Nerd ao Cubo de Fevereiro que chegou atrasado, mas eu já abri e o primeiro vídeo que eu fiz ficou sem áudio então, vou fazer de novo né? Mas antes deixe seu joinha, deixe seu comentário compartilhe esse vídeo pelo menos pra ajudar a ter compensado fazer esse vídeo, certo pessoal? Bem o tema dessa unboxing é brutal que é o edição 70, fevereiro de 2021 parte interna da caixa, Kenshin Himura que eu vou desdobrar ela aqui, vou colocar aqui no cenário que eu gosto do Kenshin certo pessoal? Já sabe que é a história da principal Rebox, infelizmente eu já vi uma HQ da Dragon Age só que eles substituíram por porta-copos magnéticos do Ataque de Titãs, que eu vou deixar uma fotinha deles lá no Instagram, certo? aqui é a caixinha deles por sinal, falando em Instagram eu estou pensando em fazer um sorteio de todos os posters que vem mais um poster e mais uma camiseta de um personagem do qual não me interessa né? vem um poster poster do Coringa do Injustice eu vou sortear todos os posters que eu tenho da Nerd ao Cubo lá no Instagram mas só vou sortear com uma condição se vocês comentarem nesse vídeo que vocês querem o sorteio se vocês não falarem nada eu também não vou fazer certo? porque eu não vou ficar fazendo pra quem não está assistindo nada vamos lá camiseta também vou sortear lá então vou fazer algumas uma catança geral aqui a do Adão Negro que veio não é um personagem que eu gosto então essa vai pro sorteio eu vou sortear também a do Mandalorian que eu não gosto da franquia mas algumas que eu tenho aqui que não são de personagens que eu me interesso mas tem aquela condição tem que deixar comentado aqui no este vídeo que vocês tem interesse no sorteio se pelo menos umas 10 pessoas não comentarem eu não vou nem perder meu tempo fazendo lá o sorteio certo? já vindo a camiseta veio um colecionado da Eagle Moss que é o Adão Negro também basicamente a caixa foi temática do Adão Negro e por último aqui um copo do Mortal Kombat muito feio diga-se de passagem tem só um símbolo assim em marca d'água do Mortal Kombat e uma frase aqui com uma cara assim não sei nem quem que é se é o Sub-Zero se é o Scorpion quem que veio aqui do lado certo pessoal? essa foi a Nerd ao Cubo de Fevereiro que chegou atrasado que acabou chegando em Março e foi isso gostou? deixa seu joinha deixa seu like compartilhe com os amigos eu vou ficando por aqui valeu falou fui e até a próxima e até a próxima